Muito obrigado, deputado Vila Munha. Para mim é uma honra representar neste momento o presidente da nossa Comissão de Relações Periores da Câmara de Deputados, o deputado Damião Feliciano, que por motivo de força maior não se encontra em Brasília. E gostaríamos de retribuir com a mesma fidelguia a recepção que a nossa comissão teve no parlamento inglês, parlamento do Reino Unido, infelizmente a prevença do tempo não nos permite. Em razão disso, estamos fazendo essa breve saudação, agradecendo pela presença da delegação aqui na Câmara de Deputados, e é como se esta nossa recepção aqui estivesse acontecendo na sala da Comissão de Relações Periores. Sintam-se, portanto, como se estivessem na presidência da Comissão de Relações Exteriores, sempre recebidos pelo nosso presidente, pelos membros da Comissão. Aqui estão presentes, além de mim, sou o deputado Bala Rocha Domapá, da Amazônia. Estão aqui o deputado Maurício Randes, que é vice-presidente do Grupo de Amizade Brasil-Reino Unido. Vila Gacuna, que já falou, que é o vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Deputados, e que esteve em visita ao parlamento do Reino Unido. Deputado Luiz Carlos Pauli, membro da Comissão. O deputado William Rui, que já teve que sair. E o deputado Nilson Mourão. Então, em nome daqui do chefe da delegação, Mr. Mark Randes, eu quero agradecer mais uma vez a presença e dizer que, se possível, em outro momento nós poderemos retribuir com mais, ainda entusiasmo, a visita, a recepção que tivemos calorosa lá, que a nossa comissão teve lá no Reino Unido. Muito obrigado. E eu quero aproveitar para passar as mãos do deputado mesmo, aqui, com presença também, aqui, com uma coletânea de fotos, uma coletânea de fotos da Câmara dos Deputados, ao meio da polo funcionário da Câmara do Deputado. Convidar os membros para fazermos uma foto aqui. Obrigado. 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 Obrigado.